Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo do nosso quadro de curiosidades sobre os Estados Unidos. Como vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos há cerca de 4 anos e nesse período eu já vi muitas coisas. Então nesse vídeo eu vou passar para vocês os 10 costumes mais estranhos dos americanos aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar o vídeo, clique aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. O primeiro costume mais estranho aqui, pessoal, é que os americanos são muito patriotas. Então aqui é muito comum você ver bandeira dos Estados Unidos em vários lugares. Seja em casas, estabelecimentos comerciais e muitos outros lugares. E por incrível que pareça, galera, eles levam muito a sério essa questão do patriotismo. Então se eles perceberem que você está falando mal do país deles ou até mesmo do seu país, eles vão achar isso muito estranho. Já aconteceu comigo e até mesmo com amigos meus que estavam falando coisas não muito bacanas do nosso país, né? Porque atualmente não está vivendo o melhor momento. E os americanos não reagem muito bem porque eles gostam muito do país deles. Por incrível que pareça, eles viajam mais dentro do país deles do que para outros países. Muitos americanos acabam aprendendo apenas uma língua. Dificilmente eles aprendem outras línguas, como nós, né? Brasileiros que viemos para cá com o português, aprendemos inglês e de quebra a gente solta um portunhol. Então é muito difícil você ver um americano que fala várias línguas como nós falamos. E um fato bem interessante, galera, é que uma vez eu estava trabalhando em Massachusetts, fazendo serviço de pintura, e a gente precisou tirar uma bandeira dos Estados Unidos e colocar ela no chão, porque a gente tinha que pintar a parede. Meu chefe tirou essa bandeira, dobrou bonitinho e só colocou-o no chão. Por incrível que pareça, chegou o filho do dono da casa e perguntou, quem foi que colocou essa bandeira aqui no chão? E aí o meu chefe olhou um para a cara do outro assim, quem é que vai falar que foi o culpado? E aí o meu chefe falou que colocou a bandeira no chão porque a gente precisava pintar a parede, e por esse motivo ele falou com o dono da casa e que não teria problemas. Pasmem, o filho do dono da casa ficou bem nervoso, porque ele falou assim que não se coloca a bandeira dos Estados Unidos no chão. Outro costume muito estranho é que os americanos aqui são muito educados. E eu sei, educação, né, é uma qualidade muito bacana. Só que às vezes eles são muito educados, então é muito comum vocês verem os americanos aqui dar bom dia, boa tarde, boa noite, pedir licença, agradecer por qualquer coisa que você faça ou por alguma coisa que às vezes ele fez de errado, ele pede desculpa. Então aqui você vai perceber que os americanos são muito educados. Abrem porta para você entrar ou de repente te dão bom dia, boa tarde, boa noite. Então você não se estranhe quando você chegar aqui, porque esse é um costume dos americanos. Eles são muito educados, desde a fase de infância até a fase adulta. Por incrível que pareça, uma vez eu estava numa sorveteria num shopping, que shopping aqui a gente chama de mall, e nesse shopping eu vi um pai e um filho numa sorveteria, era uma criança bem pequenininha. E aí a atendente deu o sorvete para a criança, e aí o pai da criança virou para a criança e disse assim, como que é que fala? How you say, né, como você diz? Aí a criança falou, thank you. Então você percebe que desde criança eles vão doutrinando as crianças para serem educadas na fase adulta. Então aqui é muito comum você ver excuse me, good morning, good evening, have a good day. Então não se expandem quando vocês virem aqui e percebem que as pessoas são extremamente educadas, porque isso aí faz parte da cultura americana. O terceiro costume muito estranho aqui nos Estados Unidos envolve as crianças. As crianças aqui nos Estados Unidos não conversam com estranhos. Pasmem galera, se você viu uma criança aqui, dificilmente ela vai falar com você. Por quê? Desde a fase infantil, nas escolas, os professores ensinam que não se deve conversar com estranhos. Aqui nos Estados Unidos é muito comum ter pessoas que fazem maldade com crianças, né? Aqueles caras que, né, merecem a cadeia. Então aqui nos Estados Unidos as crianças não conversam com pessoas que elas não conhecem. Eu já presenciei casos onde o pai falou para a criança que poderia falar com aquela pessoa, porque senão ela não falaria. Principalmente pegar alguma coisa dessa pessoa, porque aqui existe muito rápido de criança. Então desde a fase infantil, as crianças não falam com adultos, pessoas desconhecidas. Eu já presenciei uma cena comigo, onde eu precisava entrar num condomínio de um amigo e ele não tinha senha para eu abrir o portão. Eu vi uma menina e não sabia que ela era uma criança, né? Porque hoje em dia as crianças são muito grandes. E eu falei com ela, eu falei assim, olha, como que eu faço para entrar dentro do building, né? How can I open the gate? How can I go inside the building? E eu não percebi que aquela menina é uma criança. E estava ela e o primo dela. E nisso o tio dela estava num carro bem próximo. De repente o tio dela gritou para ela parar de falar comigo e ele veio correndo com uma cara de fogo e falou para eu parar de falar com eles que eu não tinha que conversar com eles. Eu pedi desculpa, né, que eu não sabia que era uma criança, porque ela não parecia uma criança, ela já era muito grande. E eu falei assim, não, eu só estou aqui para entregar os medicamentos para um amigo meu que por sinal tem coronavírus. E aí quando eu falei que ele tinha coronavírus, a menina assustou. Então eu não sei se de repente o tio dela achou que eu ia fazer alguma maldade, alguma coisa do tipo. Eu sei que ele mandou eu sair dali e parar de conversar com eles que eu não tinha que conversar com eles. Enfim, então eu aprendi a minha lição. Então se você vier aqui para os Estados Unidos, não converse com crianças que estejam desacompanhadas dos seus pais. Isso aqui é muito estranho. O quarto costume muito estranho dos americanos é que eles são muito diretos e objetivos. E aí é um tanto quanto estranho a gente entender isso, né, porque com eles não tem meio termo. Ou é sim, ou é não. Não existe o talvez. Então sabe quando você pretende sair com seus amigos, às vezes um amigo seu está te mandando um WhatsApp, falando, ó, vamos numa balada, aí você fala, ah, beleza, vamos, de repente eu te falo aí depois e tal. Não, com americano é sim ou não. Então, de repente, se você estiver em algum estabelecimento comercial, como já aconteceu comigo inúmeras vezes, às vezes a pessoa está falando com você, ah, o que você quer? Aí você fica assim, ah, eu acho que eu quero de morango, mas talvez de pêssego. Não faça isso. Os americanos são muito diretos e objetivos. Se alguém te chamar para você ir para algum lugar, é sim ou não. Não existe, ah, eu vou ver, como o brasileiro faz bastante. Então esse é um costume bem estranho dos americanos aqui também. O quinto costume muito estranho dos americanos é que eles conversam em uma distância razoável, né? Então, geralmente, nós brasileiros gostamos de apertar, abraçar, conversar, falar muito próximo um do outro. E os americanos não, galera. Eles respeitam o espaço do outro. Então, geralmente, eles conversam com cerca de um metro de distância um do outro, né? Principalmente agora que esse negócio de coronavírus. Não é muito comum você ficar tocando também nas pessoas, né? Então, tocar uma pessoa aqui é inadmissível. Então, se porventura você tocou em alguém, peça desculpas, né? I'm sorry, né? My bad. Foi sem querer. Porque aqui a gente respeita o espaço das pessoas. E esse é um costume muito estranho, né? Porque nós, brasileiros, somos muito acolhedores. A gente gosta de tocar, de abraçar, de beijar. E aqui não é comum. Então, se você estiver conversando com um americano aqui, e você começar a tocar muito nele, ou falar muito próximo dele, pode ter certeza que ele vai achar o seu costume muito estranho. Quando, na verdade, é o deles que é muito estranho. O sexto costume muito estranho dos americanos é que eles fazem agendamento pra ir na sua casa. Pasme. Agendamento pra ir na sua casa. Então, sabe quando você quer ir na casa de um amigo, tomar uma cerveja, tomar um café ou um suco, né? Não sei o que você gosta. E, de repente, você chega, assim, de uma hora pra outra. Ah, tá chegando aí na sua casa. Vamos lá conversar e tal. Aqui não existe isso. Os americanos querem que você agende pra vir na casa deles. Eu sei que agendar é uma coisa muito formal, né? Mas que você, pelo menos, avise previamente ou pergunte se ele vai estar disponível para te receber na casa dele. Por quê? Os americanos são muito reservados, né, galera? Então, não dá pra você chegar na casa da pessoa, vai que ela tá ocupada, vai que ela tá trabalhando, estudando ou ela tem algum compromisso. Então, é muito comum os americanos aqui agendarem, né, pra ir na sua casa ou pra que outras pessoas venham na casa ou para que os filhos dos outros brinquem com seus filhos. Por incrível que pareça. Então, aqui é muito comum, né? É um costume um tanto quanto estranho. Só que pra você falar com um americano na casa dele ou visitar ele ou ele te visitar, geralmente, você tem que fazer um agendamento, né? Então, você tem que olhar lá na sua listinha Ah, beleza, hoje eu posso te atender. Ah, não, hoje eu não posso. Volta outro dia. O sétimo costume muito estranho dos americanos é que eles são extremamente pontuais. E bota pontualidade nisso. Então, se eles agendarem com você que vão chegar às 7h10, esteja certo que 7h10 ele vai estar na sua porta. Se você tiver algum compromisso agendado num consultório médico, num dentista ou até mesmo um advogado, esteja lá no horário. Por incrível que pareça, a minha advogada desmarcou uma consulta minha porque eu cheguei 30 minutos atrasado. Por mais que eu falei pra ela que eu estava trabalhando, ela falou que não. Que o meu tempo era antes de 30 minutos e que ela tinha reservado esse período pra mim e que outra pessoa tinha um outro horário reservado. E que por isso eu teria que reagendar. Teve o caso de um amigo meu com a mesma advogada, minha advogada, que ele faltou da consulta, pessoal. Por incrível que pareça. E não avisou ela. Ela, infelizmente, deixou o caso dele. Então, pra vocês entenderem o quanto a pontualidade pros americanos é muito importante. Se você tiver um compromisso com o americano, tente chegar sempre um pouquinho antes, mas nem tão antes assim. Ou chegue no horário. Porque se você chegar atrasado, eles não vão gostar. E dependendo do caso, você vai perder o seu agendamento e vai ter que fazer um outro agendamento. O oitavo costume muito estranho dos americanos é que casais americanos, em alguns casos, saem sozinhos. E por incrível que pareça, também dormem em camas separadas. Eu sei que esse é um costume muito estranho, né? Mas às vezes eu consigo até entender um pouco de lógica. Como eles são muito reservados, respeitam o espaço um do outro, é muito comum casais americanos saírem separados. Se porventura você tem interesse em sair com seus amigos e a sua esposa tem interesse em sair com as amigas dela, você pode sair numa boa. Lógico, tem que ter um comum acordo ali pra não ter problema, né? Uma desavença na relação. Mas aqui é muito comum casais americanos saírem separados e tá tudo beleza. Às vezes se o marido quer ir numa balada, pode ir. Se a esposa quer ir numa balada, pode ir também. Então se você pretende se relacionar com um americano aqui, pode ter certeza que em algum momento ele vai falar assim, estou saindo com as minhas amigas ou estou saindo com os meus amigos. E você vai ter que aceitar, porque esse é o costume dos americanos. Eu acho que é um tanto quanto estranho, né? Mas eles são assim. E por incrível que pareça, muitos deles dormem em camas separadas. Eu acredito que deve ser por causa do ronco. Porque pensa comigo, imagina a sua esposa ou seu marido tem aquele ronco que parece um trator. Como que você vai conviver do lado dele ou dela? Difícil, né? O nono costume muito estranho dos americanos é que as mulheres a gente cumprimenta com aperto de mão. É muito estranho cumprimentar uma mulher assim, galera. Mas aqui a gente não beija no rosto uma pessoa que a gente não conhece. Porque o contato físico é algo muito pessoal. Se você beijar uma moça no rosto aqui, pode ser mal interpretado. Você pode ir até para a cadeia, dependendo da situação. Aqui os americanos cumprimentam mulheres e homens também com aperto de mão. Se porventura você conhecer mais a pessoa, tiver uma certa afinidade, você pode até dar um abraço, um beijo no rosto. Porém, não é muito comum. Eu já vi amigos aqui se cumprimentando com aperto de mão. Desconhecidos então? Vixe, nem se fala. Então muito cuidado. Se você conhecer uma pessoa aqui, às vezes está numa rodinha de amigos, foi apresentado para um americano ou americana, lembre-se que mulheres a gente cumprimenta com aperto de mão, beleza? Então não vai fazer fakes, você pode se complicar. E o décimo costume que eu acho muito estranho também é que quando um homem tem interesse em uma mulher, ou até mesmo um homem tem interesse em um homem, ou uma mulher tem interesse em uma mulher, eles trocam telefones. Então é muito comum aqui na balada, às vezes você está vendo lá o casal, ou o futuro casal, estão conversando e tal, eles não se beijam em público ali, para todo mundo ver, não é muito comum, às vezes acontece. Mas o que é mais comum, e que eu acho muito estranho, é que eles trocam telefones. Por quê? Como os americanos são muito reservados, eles não querem expor ali para todo mundo, que eles vão se beijar, que eles vão fazer e acontecer, então eles fazem isso no reservado. Então é muito comum aqui os americanos trocarem telefones. Quando você gosta de um cara, ou gosta de uma menina, você vai lá, troca telefone com ela, saindo daquele ambiente, vocês conversam entre si, e marca aí o que vocês quiserem, ou tchaca-tchaca-na-bu-tchaca, ou aquilo que você quiser, beleza? Então já fica ligado, que quando você conhecer uma pessoa aqui nos Estados Unidos, seja homem ou mulher, aqui é muito comum, você trocar o telefone com ela, para conversar depois no seu reservado, porque fazer em público é um tanto quanto estranho. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, os costumes americanos são bem estranhos, e muito diferentes dos brasileiros. Deixa aqui abaixo nos comentários, qual o costume que maior te surpreendeu, que você falou, caraca mano, isso aí é muito diferente dos brasileiros. Deixa aqui abaixo também, se vocês querem um outro vídeo, passando mais 10 costumes estranhos, dos americanos aqui nos Estados Unidos. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos, e não se esqueçam de se inscrever no canal, para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!